Fala aí pessoal, beleza? Estamos mais um dia aqui no CSBONETE. Lembrando a vocês, código C4 ativo o formulário na descrição por ensino em track. Está tendo sorteio no Discord, entrem lá. Amanhã, domingo, vou estar abrindo, ou hoje no caso, dependendo do horário que estiver assistindo, vou estar abrindo aí a nova remessa de sorteios da semana aí, beleza? Então sempre, toda semana tem lá. Fiz a entrega hoje lá, daqui a pouco tem a comprovação e o pessoal já recebeu lá e já utilizou o código C4 aí pra tirar aquele profit louco aí. Cara, 1.500 dólares temos aqui hoje, então vamos abrir aqui, velho. Mano, hoje eu vou começar bem louco mesmo, vou abrir 4 caixinhas de faca, não dá 3, velho. 1.180 dólares, começando com 3 caixinhas de faca, metendo louco mesmo pra começar com tudo ou nada aí. Vamos ver o que vem pra gente hoje. Mano, acabou. Mano do céu, guys. 3, 4 mil dólares, cara. Mano, eu falei aquele dia quando eu testei que essa caixa de faca nova tá muito boa, cara. Todas as caixas de faca que já tiveram aqui no site, nenhuma eu gostei, cara. Às vezes a hipercanalga devendo do preço até compensa, né, cara. Essa caixa tá muito OP, cara. Tá muito overpower, cara. Essa caixa de faca tá muito roubada, velho. Ela tá muito boa. Mano, começamos com 1.500 dólares, gastamos 1.000 dólares e tamo com 3.600 dólares no inventário. Cara, já posso acabar o vídeo por aqui, pessoal. Poderíamos acabar o vídeo por aqui que já profite já com o código C4, mano. Mano, na moral, temos 4.95 dólares ainda. Vamos gastar aqui um pouco aqui nessa caixa win aqui. 90 dólares aqui pra ver se a gente ganha alguma coisa nessa caixinha aqui. Eu gosto bastante de caixas win. Vamos ver aqui. Não. Modo rápido agora. Essa caixa aqui é outra que já deu muito profit pra mim aí, gravando no site. Vamos ver. M9, M9. Vem uma faca, vem um M9, cara. Mano, olha lá, pessoal. Na moral, cara, mano, essas caixas meninhas, essas caixas Windows, CS GoNet são muito boas, cara. Eu vou começar a postar lá que o pessoal posta no Discord lá. Os inscritos estão profitando muita grana nessas caixas meninhas aí, cara. Teve um cara que fez a festa na Simóvel a gente lá. Se você profitou e quer aparecer no vídeo, manda pra mim no Discord lá. Manda lá no meu privado ou no grupo lá. Que eu vou estar mostrando os profites em vídeo, tá, pessoal? Pode mandar lá. E você que deposita aí e quer gravar em vídeo também, não importa o valor, quer aparecer no vídeo e você abrindo. Vai lá no Discord, comenta lá que a gente mostra também no vídeo a sua abertura aí, cara. Sem problema nenhum. Se quiser participar de vídeo também, já falei, só fala lá comigo. Sempre tem vaga pra participar de vídeo. Mano, nós temos 400 dólares. Cara, 400 dólares. Vamos abrir o quê, velho? É... É... Header. Um header. 10. Vamos ver aqui. O que vem agora? Tá, não foi nada bom, eu acho. É, nossa, isso deu muito ruim. Nossa Senhora, essa daqui deu... Devolvemos 100 dólares. Cara, Bitcoin é 26 dólares. Vou abrir 10. Subiu de preço, vou abrir 10. Bora lá. Tá, não foi bom o contrato. Tomou um prejuizinho aqui agora. Descamos bastante. Porém, tá aqui, nós já estamos num profite absurdo. Temos mais de 4 mil dólares no inventário aí, velho. 62, 36. 63 dólares. Cara, vamos arriscar mais um minhaupe aqui, cara. Quem sabe venha em uma, cara. Mais 500 dolinho. Não é que vem o maluco. Mano, hoje é o dia, guys. Hoje é o dia. Cara do céu, na moral, velho. Que isso, cara. Multiplicamos hoje, velho. Hoje multiplicamos, velho. Mano, vou abrir mais... Vou até abrir mais... Mais 5 aqui. Quem sabe mais uma, cara. É, só que não, né, mano? Também, hein? Aí já... Vamos ver aqui. Já gastei a sorte da semana, já, velho. Vamos ver. Mais uma. Com uma é difícil, hein, mano? Eu nunca ganhei. Já vi escrito Mayag, mas eu com uma nunca ganhei. Cara, eu vou vender essa Glock aqui. Vamos tentar transformar esses 3 dólares em 30, vai. Horizon 15, 2. Bora lá. Hayes Seas. Vamos ver aqui. 0,7. 0,7 Mirage aqui. Vamos abrir uma dela. 30 centavos pra... 30, 30, é. Se pagou. Essa daí não se paga, não. 30 pra... Cobalt. Cara, foi o seguinte, guys. Estamos com 4.700 dólares no inventário, cara. Eu vou vender essa Alba aqui. Vou ver eles aqui, deixar as 3 facas. É pra parar, cara. Tá com profit, nem arrisca. Mas vamos arriscar um pouquinho aí, vai. Pelo conteúdo, vamos ver aqui. Vamos abrir um pouco de ish aqui. 10 ish de game. Vamos ver. Code Red. Code Red, 134, gastando... É, profit. Perdemos um pouquinho ali do bônus. Mas se for comparar os 40% aí do código C4, foi um profit, velho. Vamos ver. Gama Doppler, 2 player 2, uma Code Red, 158, outro profit, vou continuar na caixa. Mais um profit, vou continuar na caixa aí. Podia ter ficado na PidStream, agora acho que deu ruim. 78, agora deu ruim. Vamos colocar... Essa, 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 essa. Essa, essa. O de mais baratinho aqui, entre aspas, no contrato. 10 itens, 55 dólares, pode vir de 3 a 221, vem 90 aí. 21, tá. E pra finalizar, 114 dólares, galera, é isso aí. Pra finalizar, vamos atrás de uma unica. Cara, é muito difícil, quase impossível, hein. Essa daqui é uma que eu não ganho de item nenhum, mas vai que, né. Vai que hoje é o dia da sorte. A gente ganha aí essa desert aí, né. Quem sabe, é. Daqui faz muito tempo que eu não ganho uma dela, velho. Faz muito tempo mesmo. Não é que veio, guys. Parou, parou. Hoje é o dia, velho. Hoje é o dia. Hoje é o dia de comprar o Bledges da Loteria, cara. Mano do céu, velho. Que isso, cara. Quase. E esses dois, três? Quase, hein, velho. Raspou. E o 3,43? Será, mano? Será, cara? Vamos raspar a sorte? Vamos ver aqui? Raspar o restinho de sorte? Vamos ver? Assim, o Alp Meningue. Alp, que era Alp. É pedir demais também. Que, mano? Que isso, cara? Que que tá acontecendo, velho? Mano, bugaram o site hoje, velho. O site hoje tá... Eu vi os inscritos... Cara, muitos inscritos postando profit hoje, mandando meu privado lá, cara. Mas, mano, eu falei... Não, não é possível. Vamos gravar um vídeo aí, cara. O site tá dando profit, velho. Que isso, cara? Bugou o site, mano. O site hoje saiu dando profit, velho. Maluco do céu. Mano, esse foi um vídeo, cara. Tamo saindo daqui do site com... 5.200 dólares. A gente começou com 1.500, cara. A gente quase quadru... Mas que triplicou o 4C4 aqui. Lembrando, se você postar aí... Qualquer valor, você ganha 40% mais o brinde aí que tá no formulário na descrição, cara. Você ganha bônus mais brinde. E, mano... Tipo, se você postar aí 1.100... Já teria os 1.500 que a gente começou. Então, hoje seria uns... 4.100 de profit hoje. Tamo saindo aqui no CSGONET. Que dá aí mais de 20 mil reais. Insano demais aqui o site, cara. CSGONET, mano. É isso. Código C4. É isso. Valeu. Falou. Fui.